Assim como várias religiões batizam seus seguidores com água, com o cristianismo não podia ser diferente. Eles têm o batismo como um dos ritos mais importantes que praticam, porque para muitos esse é um dos momentos mais marcantes da carreira cristã. Algumas igrejas, como as evangélicas, dão muita ênfase ao batismo e à seriedade dele, enquanto outras não se preocupam tanto com esse momento na vida do futuro fiel. Dessa forma, não é difícil encontrar cenas descontraídas, fora conhecer os batismos mais engraçados do meio gospel. Então, é hora de conhecer as pessoas que foram batizadas. E mesmo sendo de forma inusitada, nos proporciona uma grande reflexão. Sabemos que a água está cada vez mais escassa, certo? Se antes se batizavam em rio, depois em tanque, logo passou a usar-se de piscina para a realização desse momento sagrado. O batismo que vamos ver é mais um daquele que você diz. Juro que não entendi. É, realmente as igrejas estão cada vez mais inovando. E os batizados já aprovaram esse novo método. E até já outras igrejas aderiram esse método. Dá só uma bisonhada nisso. E as igrejas estão cada vez mais escondidos. É, parece que está faltando rios ou piscinas. E os pastores agora estão batizando as ovelhas em qualquer lugar. Ou é um relaxo das pessoas mesmo, sei lá. O batismo tem um significado para a pessoa batizada que esta morreu para o mundo, se tornando uma nova criatura, certo? Bem, nesse batismo faz bem sentido. Vamos ver. Conforme vemos a cena, das duas uma. Ou esse pastor resolveu mostrar na prática como é morrer para o mundo literalmente, ou esse irmão batizado fez muita raiva ao pastor. E o mesmo se vingou provando a resistência respiratória dele. Vamos ver de novo essa doideira. É, esse sim, quase que encontrou Jesus durante o batismo. Foi por pouco. Ufa, que alívio o homem estar bem. Glórias a Deus. No mundo religioso, tem bastantes situações bizarras que acontecem. E principalmente o povo evangélico são os que estão se superando cada vez mais. E diante da nossa era digital, está cada vez mais ganhando destaque na internet. Como esse batismo que vamos ver. Confere aí. Seria esse o batismo do lutador popó? É, vamos ver de novo. É, vamos ver de novo. É, quando um irmão é faixa preta, o batismo é assim mesmo. Não é à toa que estão achando que esse irmão é lutador. E o pastor, coitado, esqueceu de perguntar se era com emoção ou sem emoção. Daí deu nisso. Todos nós sabemos que o pastor só é pastor porque já passou pelo batismo um dia, certo? E nós sabemos também que o batismo é um dia especial na vida do cristão. E para esse dia, o futuro fiel se prepara muito para que tudo saia perfeitamente. A cena que vamos ver é de um homem que, ao ser batizado, ficou tão empolgado que não aguentou de tanta emoção e acabou batizando o pastor junto com ele. Vamos ver. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus, foi ali. Isso sim que é um batismo duplo. E o irmão ali bem desatento nem se preocupou em ajudar o pastor. Nesse rio, o batismo estava indo bem. Até que outro batismo coletivo aconteceu. Veja só. Agora, direto dessa piscina com água até o topo, vamos conferir o batismo desse jovem. Antes de ser batizado, o irmãozinho sem medo nenhum só aguardando o momento. E foi aí que algo aconteceu. Conferei. É, parece que o jovem se assustou em se ver no meio daquela quantidade de água. Veja isso de novo. É, da próxima vez, tomara que o pastor use uma piscina menor. Vai que aparece outro desse. Agora, prestamos bastante atenção nessa imagem. Acredite, isso é numa igreja. Essa jovem resolveu inovar e mostrou para a igreja que sabe se batizar muito bem. Mas, ela não teve paciência em esperar a introdução do pastor e foi logo se batizando, levando todos as gargalhadas. Vamos ver. É, a gente que está assistindo não aguenta de ver isso sem achar engraçado. Então, vamos ver de novo. E aí, está curtindo o vídeo? Está sentindo a presença de Deus? Então, não esquece. Deixa um like e comente o que você acha desses batismos engraçados que acontecem nas igrejas. No batismo, a vantagem do fiel é que pode ser batizado até mesmo sem ter um preparo. Estou falando no sentido de não treinar em casa, o que não leva um jeito mesmo ao serem batizado. A cena que vemos é de uma piscina rodeada de irmãos para a realização de mais um batismo. De repente, a futura fiel não se conteve e se apressou para cair nas águas. Nesse batismo, está esse menino que resolveu mostrar para a igreja que sabe se batizar muito bem. Batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém! 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 Parece que ele resolveu misturar o batismo com a vontade de tomar banho. Isso sim que é se batizar e já se limpar do pecado. O importante é que ele saiu uma nova criatura. Nas igrejas evangélicas, é muito comum se batizar os irmãos de roupão, as conhecidas túnicas batismais. Assim como emergir a pessoa na água, o uso da túnica é fundamental para eventuais riscos desagradáveis. Mas esse pastor já resolveu levar o batismo para outro nível. Nessa imagem, ele aparece de batizando essa jovem de biquíni. Vamos ver! Vamos ver! Obrigada. É, realmente ele resolveu inovar e mostrou para a igreja uma nova fórmula de batizar. E a pergunta é, cabe esse tipo de batismo ser feito por um pastor? Só sei que os varão aprovaram. Já Deus, creio que está bem longe disso. Vamos continuar com essa nossa viagem empolgante pelo mundo do batismo evangélico. E para finalizar, vamos conferir esse batismo que aconteceu lá na África. Confere aí. Jesus Cristo ordenou que o seu evangelho fosse pregado em todo o mundo e que as pessoas fossem batizadas, de acordo com o escritor Mateus. Então, entendemos que o batismo não é um meio de salvação, mas é um ato através do qual os crentes são publicamente identificados como participantes da nova aliança. O batismo nas águas está relacionado ao início da vida cristã, num tipo de identificação pública de que a pessoa batizada pertence à igreja. Bom, pelo menos é isso que a maioria dos diferentes círculos do cristianismo concordam. Jesus Cristo ordenou que o seu evangelho fosse pregado em todo o mundo e que as pessoas fossem batizadas, de acordo com o escritor Mateus. Então, entendemos que o batismo não é um meio de salvação, mas é um ato através do qual os crentes são publicamente identificados como participantes da nova aliança. Alguns não acreditam que o batismo transmita diretamente algum benefício espiritual, enquanto outros acreditam que há sim algum benefício espiritual, já que o batismo é uma resposta de obediência a Cristo, uma profissão pública de fé e o início da participação do crente numa igreja local. E você, em que acredita? Deixe aí nos comentários o seu ponto de vista. Então, é isso aí, vasos de Deus. No batismo evangélico é assim mesmo. Os futuros fiéis cheios de energia esbanjando alegrias e muita unção de Jeová na hora do seu batismo. Já outros nada usados pelo Espírito Santo, procurando apenas satisfazer seus desejos carnais. Se você gostou disso tudo que apresentamos, já peço que deixe o like pra nós. E se por acaso não é um inscrito, aproveita e se inscreva agora, pra ficar ligado nesse mundo gospel. Tamo junto sempre! E não esqueça, pra um dia herdar o céu, seja hoje aqui na Terra um crente fiel. Até a próxima! Valeu! E aí